Olá pessoas ligadas no canal vamos falar de futebol ou simplesmente VFF No vídeo de hoje vamos continuar a série sobre os maiores clubes do interior Para esse vídeo do Nordeste resolvi fazer diferente Como aqui tem muitos estados e não quero que esse vídeo tenha 90 minutos de duração E muito menos falar de forma apressada de cada clube Vou dividir os vídeos por estados, começando hoje pelo estado do Maranhão O critério para o maior clube do interior maranhense será o seguinte Participações em divisões nacionais Participações na Copa do Brasil Participações na Copa do Nordeste E campeonatos estaduais Os três clubes escolhidos para fazer essa disputa É o Bacabal Esporte Clube da cidade de Bacabal O JV Lideral da cidade de Imperatriz E o Imperatriz da cidade de Dijoca de Jericoacoara Brincadeira, é da cidade de Imperatriz mesmo Começando pelo campeonato estadual No ano de 1996 O Bacabal Esporte Clube surpreendeu a todos Quando superou o Sampaio Correa Que além de melhor clube do estado Teve o artilheiro daquela edição O Paulista com 16 gols Também superou o Caxiense naquelas finais E levou o Maranhense Outro clube do interior Que também quebrou a hegemonia Dos três grandes clubes da capital São Luís Sampaio Correa O JV Lideral é de Imperatriz O JV Lideral é de Imperatriz Porém, Imperatriz já tem dono Que é o clube que carrega o nome da cidade E na cidade ele é tão acima Que mesmo a cópia Maranhense do Barcelona Sendo da mesma cidade O maior rival deles é o Marília Futebol Clube O Papa Títulos Que é o maior campeão do campeonato Imperatrizense Agora falando do clube que ganhou Essa primeira disputa O Imperatriz Diferente de Bacabal E JV Lideral O Imperatriz tem três títulos estaduais Sendo eles No ano de 2005 Quando venceu o motoclube na final 2015 Quando venceu frente ao Sampaio Correa E em 2019 Quando novamente venceu frente ao motoclube Detalhe que na semifinal do Maranhense De 2019 O Imperatriz só eliminou o tubarão Por causa de ter uma melhor campanha Na primeira fase Em nossa lista Temos a Sociedade Imperatriz de Desportos Na liderança O Bacabal Esporte Clube Apesar de vencer o campeonato estadual De 1996 Não participou da Copa do Nordeste De 1997 A cópia Maranhense do Barcelona Seguiu o mesmo caminho do Bacabal E também não participou da Copa do Nordeste De 2010 Apesar do título estadual de 2009 Já com o cavalo de aço A coisa é diferente Participamos de 3 edições Da maior competição regional da América Em 2016 Quando não conseguimos avançar Em um grupo que tinha Campinense Carcará do Sertão E ABC Em 2020 Voltamos a Lampions League E novamente A Sociedade Imperatriz de Desportos Fez uma campanha vexatória Ficando na lanterna do grupo Moralmente Já que o Vasco Alvirubrio De Natal não conta Em 2022 O Alvirubrio caiu na pré-Copa do Nordeste Para o Botafogo Que nos status deveriam colocar Em relacionamento sério Com a Série C E Matemai Quem vai ganhar essa Série C Será o Figueirenz Apesar de apenas passear Na Copa do Nordeste Pelo menos foi O que faz com que o Imperatriz Ganhe mais um ponto Em nossa competição Próximo critério Participações na Copa do Brasil O Bacabó Esporte Clube Por algum motivo Que eu não consegui achar Não jogou a Copa do Brasil De 1997 Mas a Copa Maranhense Do Barcelona Fez diferente E participou Da Copa do Brasil De 2010 E enfrentou A Ponte Preta Onde conseguiu Segurar o 0x0 No primeiro jogo Já no segundo Só veio conhecer Campinas Espero que eles tenham ido Visitar o Hopi Hari Que fica pertinho de Campinas E é um lugar sensacional Ah sim O jogo foi 4x0 O Imperatriz Jogou 5 vezes A Copa do Brasil E para a surpresa De 0 pessoas Caiu as 5 Na primeira fase A última delas Em 2020 Para o Colossal Detalhe que o Colossal Só passou pelo critério Da vantagem De empate Como visitante No fim dessa disputa De participações Na Copa do Brasil Adivinha Sim Mais um ponto Para o Imperatriz Para finalizar Temos o critério De campeonato nacional O Bacabal Participou Duas vezes Da Série C Porém Só foi para a Série C Porque na época Ainda não existia A Série D Isso aconteceu No ano de 1995 Onde foi lanterna Em um grupo Que tinha União Atlética Carmolandense O Brasil é impressionante Eu conheço Um monte de clube E mesmo assim Sempre aparece Clubes que nunca Ouvi falar Na minha vida União Atlética Carmolandense No grupo Também tinha O Imperatriz E em 2008 Quando não conseguiu Avançar de fase Em um grupo Que tinha Águia Paysandu E Palmas Do Tocantins A Copa Maranhense Do Barcelona Jogou uma vez A Série D Que aconteceu No ano de 2010 Onde caiu Em um grupo Que tinha Guarani de Sobral Bolívia Querida E Flamengo Do Piauí Apesar de ter sido Eliminado Na primeira fase A diferença Entre o primeiro colocado E o terceiro colocado Foi decidida No saldo de gols Agora chegamos Ao Alvo e Rubro Eu sei que muita gente Vê com maus olhos A campanha Do Imperatriz Em 2020 Pela Série C Do Campeonato Brasileiro E realmente Das duas Uma Ou tem que investigar Bem Ou baixou O espírito Da Micronésia Do Imperatriz Porque levar 60 gols Em 18 partidas É um absurdo Foi 7 do Belo 7 do Ferroviário 6 do Santa Cruz 6 do Paysandu 5 do Remo E por aí vai Apesar disso O Cavalo de Aço Tem um acesso Em sua história Quando foi Terceiro colocado Na Série D De 2018 Acabou sendo eliminado Nas semis Para o 13 da Paraíba Nas grandes penalidades Em 2019 Chegou até as quartas De finais Da Série C Contra o Juventude Na ida No Maranhão 0 a 0 Na volta Na Serra Gaúcha 4 a 0 Para o Jaconeiro Partida essa Que o Renato Cajá Só não fez chover Enfim Mais um ponto Para o Imperatriz Ao final De nossa disputa Terminamos Sem surpresa alguma O Imperatriz É de forma disparada O maior clube Do interior Do Maranhão Para acabar o esporte Clube A alegria Do corpão Querido tec Orgulho Do meu Maranhão Do maranhão Do Obrigado.